E uma câmera de segurança flagrou um abandono de animal, isso no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Quem tem mais informações é o Iago Rocha. Iago, abandonou o cachorro aí, meu filho? Pois é, Pablo, é uma cena que dá até embrulho no estômago. Olha só essas imagens, um circuito de segurança flagra essa mulher amarrando o cachorro nesta lixeira e em seguida ela sai correndo aí. A polícia investiga as imagens para tentar identificar o touro do crime, já que abandono de animais é um crime, inclusive uma lei sancionada no final do ano passado. Traz mais rigor esse tipo de ato, o cachorro tenta se desprender ali e não consegue. Mas olha só, como existem pessoas do bem ainda neste mundo, Pablo, o cachorro já está numa clínica e espera agora uma adoção, está recebendo ali os cuidados devidos. Pois é, graças a Deus tem pessoa do bem, né, Iago? É isso aí, é muito bom ver essas ações, essas atitudes, né? Verdade. Quem tem coragem de fazer uma coisa dessa, tem que ter coração de...